Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe da Griefer e hoje vamos falar da bomba de amostragem Acura 4, utilizada para amostragens de ar, tanto de alta quanto baixa vazão. Antes de falar da bomba, você tem que se inscrever no canal e também ativar o sino de notificações. Se você ainda não sabe para que serve a bomba de amostragem gravimétrica, ela é utilizada para a coleta de material particulado inalável, total, respirável, torácico, além de gases, vapores, solventes e névoas. Agora a Acura 4 possui uma autonomia 50% maior para suas avaliações. O seu peso continua muito leve, o que faz com que suas avaliações sejam mais confortáveis e econômicas para o colaborador. O display colorido dá destaque à bomba. Agora com mais clareza, você pode visualizar o fluxo de amostragem e também o nível de contrapressão que é exibido em KPA. Além dessas mudanças, após a coleta, você pode baixar o relatório da Acura 4 para verificar a estabilidade da vazão e os níveis de contrapressão aplicados. Tudo isso com o software Creeper Switch, através do cabo mini USB, que é utilizado tanto para a transferência de dados, quanto para o carregamento da sua bomba. Outra exclusividade da Creeper são os filtros de proteção do motor, que podem ser limpos e substituídos de acordo com suas amostragens. Esses são os diferenciais da Acura 4. Se você gostou dela, você também vai gostar dos kits Acura Extreme e Acura All-in-One. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. E para melhores informações, fale com um de nossos consultores ou acesse o nosso site.